A bancada do Partido dos Trabalhadores quer mais democracia na Câmara dos Deputados. Reunidos com Rui Falcão, presidente nacional da Legenda, os parlamentares do partido debateram a escolha do futuro presidente da Câmara e a composição da mesa diretora da Casa. Para o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini, PT São Paulo, é preciso ter democracia na Casa e isso passa pelo respeito à proporcionalidade e ao regimento interno da Câmara. Houve um debate bastante amplo dentro da bancada e nós consideramos, em primeiro lugar, que nós precisamos ter democracia na Câmara. Essa democracia passa pelo respeito à proporcionalidade, pelo respeito ao regimento interno. Portanto, o PT tem que estar na mesa de acordo com o número de deputados que tem. Esse número de deputados é a segunda maior bancada e foi eleita pelo povo brasileiro para estar aí. Nós queremos que os projetos que venham para casa sejam amplamente debatidos. Nós queremos ver a participação popular no parlamento, queremos ver as galerias abertas à participação do povo, porque os temas que estão sendo colocados para debate são temas que mexem com a vida de todo brasileiro. É a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista, são medidas econômicas que mexem com a vida do povo e que, portanto, é necessário democratizar o parlamento, é necessário permitir ao povo brasileiro que debata, que participe para que a gente tenha as melhores soluções possíveis. O importante para nós é a defesa de um princípio, de um direito. Não é acordo e barganha, como está se tentando colocar, para ocupar cargos. Nós queremos saber qual é a dinâmica democrática da casa, qual é o tratamento que vai ser dado para que nós possamos fazer oposição de forma democrática. Nós não concordamos com esse processo de reformar a Previdência em toque de caixa, tampouco a reforma trabalhista. Então é preciso haver um clima diferente daquele que houve quando o antigo presidente dirigiu a casa, para que a gente possa, inclusive, abrir o Congresso para a participação da população, para que não haja cerceamento da expressão popular e para que quem tem a segunda bancada da casa possa ter uma participação correspondente a esse peso social que nós representamos na Câmara.